Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Vamos pra cima! É o EG! Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, destaque aqui na telinha! Temos também o Vale do Lítio, o show de informação! Notícia atualizada! Eu mesmo! Entretenimento tem aqui no BG! E dia de sexta tem dancinha, né? Que saudade da sexta-feira! Que bom ter você aqui, viu? A partir de agora a gente vai pra cima, não me abandona não, hein? Vem comigo! Terça-feira, 12 do 12! Quando o Felipe escreve isso, que é 12 do 12! 12 do 12, quase meio-dia! O que vai acontecer, Felipe, quando for 12 horas? 12 do 12, 12 horas! Alguém vai pensar em nós, se espia! 12 de dezembro de 2023! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasco da nossa supercâmera instalada no Pico da Vituruna! Mostrando a região do bairro Cardo! Companhia de Açúcar do Rio Doce! Olha o Cardo aí, ó! Lá no fundo, a BR, né? Ó! Lá abriu um negócio lá no fundo, lá, pá! Tem... É... Como chama lá? Que negócio que rola na palha? Pamonha! É, aí, ó! Alô, Cardo! Obrigado pela audiência, a região toda! Cardo, Cis, Sion, Santos Dumont, 1 e 2, Universitário, São Pedro, é... Como chama lá onde o Carlos Henrique mora? Braúnas! Chácara Braúnas! Floresta está lá do Lodicá também! É, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado! Viva Valadares! Imagem top essa aí, hein! Olha, tem também imagens da câmera instalada no prédio da nossa emissora, que está aqui na Vila Rica, prospectando aí para a Vila Bretas e bairro São Paulo! Tem nuvem, né, ô diretor? Só não tem sombra, né? Mas... É... É... Ô, só que manja, esse fim de ano vai ter chuva no Natal, no Ano Novo, diretor? Se eu ainda não conversou com o pessoal das nuvens. Chuva de meteoro? Chuva de meteoro a partir de manhã? Nove horas da noite... Isso vai cair aqui em cima de nós? Ah, ele vai passar no céu! Eu tenho que ficar nove horas da noite olhando para cima para ver ele passar? Ah, eu tenho mais o que fazer, vocês filmem e mandam para nós! A temperatura pode chegar a 35 graus! Umidade relativa do ar varia entre 24% e 78%! Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Obrigado a você que está conosco na fanpage, no Facebook! Obrigado a você que nos segue no... Arroba TV Leste UF no Instagram! E a você que interage com a gente no DDD 33... 999... 99... 111... 1443... Tem que falar 99, senão o Paulo é errado! Manda sua mensagem, pode interagir com a gente aí! Pode falar do calor, pode falar da chuva de meteoros, Que diz que vai cair! Hã? 99, 111, 1443... Estou esperando sua mensagem com foto... Ah, não manda foto de prato de comida, não! Não manda não! Manda aí também foto com... Sabe que as pessoas já começaram a preparar as leitó assadas? Fim de ano comem muita leitó assada, né? Hã? Panetone? Ah é, panetone também nessa época! Ovo de Páscoa? Ovo de Páscoa não é agora não, rapaz! Ovo de Páscoa é só em abril, para comer ovo de Páscoa agora não, velho! Para comer a hora que a pessoa quiser também, não é não? Comprou, você pode comer, ué! Não pode comer ovo de Páscoa no Natal, não! Oxi! Só o frango! Frango, peru, você gosta de peru? Hã? É, moço! Leitó assada vai dar certo! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio! Olha!